E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Contos de Lindo, né? Então pessoal, hoje eu vou estar deixando um significado relacionado a sonhar com raiva. Geralmente você pode ter a vez sonhado com a vida com raiva de você, ou você sonhou que você estava com raiva. Então pessoal, é fundamental sempre experimentar sonho com sentimento. Eles não podem ser símbolos de alguma coisa ou de alguma outra coisa, mas eles possam ser verdadeiros, reflexos reais dos seus sentimentos, dos seus sentimentos verdadeiros. Esses sentimentos podem ser reprimidos durante o dia e estão expressados em sonho, onde as suas defesas estiverem baixas. Quando ocorrem emoções de forma negativa, essas tendem a ocorrer duas vezes mais que os sentimentos desagradáveis. A partir disso, situações de medo e ansiedade são as emoções expressas nos sonhos determinados, seguido por uma raiva ou tristeza, por exemplo. Eu vou dar citando algum tipo de sonho. Então, sonhar que uma pessoa que você conhece está com raiva. Nessa situação poderá ser que essa pessoa na vida real possa estar sendo falsa com você. E ela poderá estar devidamente fingindo ser uma coisa na sua frente e pelas costas algo bastante diferente. Por esse motivo, procure se envolver tanto com pessoas que não conhecem muito bem e nem têm muito contato. E sonhar que você está com raiva. Caso você tenha sonhado de estar com raiva e tiver dúvidas do que isso pode significar, então eu vou estar falando para você. Então, pessoal, caso você sonhe que está com raiva de alguém e não possui motivo de sentir raiva dela ou dele, esse tipo de raiva leva você a querer bater essa pessoa sem parar. E isso não é um bom sinal. Desculpa, tosse, pessoal. Então, o sonho pode requer que, quer dizer que você está, pode estar machucando alguém que ama ou gosta e gosta de você, mas não sabe controlar o seu sentimento, então interfere em sua vida. Então, pessoal, isso aqui foi algum significado? Eu também vou estar respondendo algum significado de algumas pessoas que eu já ouvi falar de que sonhou que alguém está com raiva. Então, cara, você sonhar com alguém, essa é a minha opinião, você sonhar com alguém que você conhece, que pode ter morrido, que está com raiva de você, significa que essa pessoa que você sonhou que já morreu, está com raiva, significa que ela está querendo que você mude algumas atitudes da sua vida. Por isso acaba você sonhando que essa pessoa está com raiva de você, mas não significa que ela tem raiva de você ou tinha raiva de você quando era viva. Significa que ela quer que você mude as suas atitudes. Como ela está um ser espiritual que não tem controle da sua vida e você acaba tendo esse sonho em que ela está com raiva de você, porque ela não pode mais mandar na sua vida porque ela não está mais viva. Você acaba sonhando com essa pessoa com raiva de você, mas não significa que ela tem raiva de você, significa que ela quer que você mude algumas atitudes da sua vida e por isso ela não pode te controlar e ela acaba tentando demonstrar isso para você em sonho. Então pessoal, esse é algum significado relacionado de você sonhar que está com raiva, tá? Espero que tenha curtido o meu vídeo, se puder pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho